Davi e Isabelle disseram que querem ver Rodriguinho fora do jogo, fora da casa do BBB E tome tinta, e tome melequeira, vamos ver Deixa o seu like e se inscreve no canal Eu acho que ele é um péssimo jogador, como eu já falei para ele na cara dele Eu acho que ele é um jogador muito mal posicionado dentro da casa Eu acho que não se saíram de agora, ele não tem o que falar Ele está criando argumentos para tentar se defender ou se colocar dentro do jogo E o que eu tenho para falar, eu falo na cara dele, como já me chamo ele para conversar desde o primeiro voto com ele Então a gente não faz um jogador assim e muito mal posicionado dentro da casa Eu estou indo longe porque não consegue ver meu jogo, uma coisa completamente atípica e é normal Mas é muito de quem olha mais para o jogo do outro Então na minha percepção ele merece ser desprezado sim Porque ele olha mais para estudar o jogo do outro do que para o jogo dele Tendo em vista os aliados dele, tendo a fazer alianças com mais do que os aliados dele Inclusive, tendo a fazer coisas que outras pessoas também não concordam Não passam confiança, porque eu já ouvi sim E é isso, tem que falar Podem voltar para os seus lugares Podem ir para cá também Obrigado Um segundo